E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estou de volta aqui com meu carro novo e é o seguinte, juntei uma grana aí, como vocês podem ver, juntei 75 mil, olha só. Acabei dando uma empolgada na hora de fazer dinheiro aí, pra vocês verem como esse carro tá bom de farmar, isso que ele nem tá tunado, né? Tá desse jeito deplorável aqui e eu já fiz tudo isso de dinheiro. Bom, e agora é o seguinte, agora que eu juntei uma boa grana, vamos gastar, dando uma melhorada nesse carro. O que eu vou fazer? Vamos começar colocando as peças que faltam no carro, né? Por exemplo, tá faltando aqui a porta esquerda, vamos colocar. É, deixa eu tirar aqui o aplicar mudanças automaticamente, né? Porque é bastante peça que tem que comprar. Bom, pelo que eu tô vendo também tá faltando aqui a fenda esquerda, né? Então vamos comprar. Front left fender, 340 pila. O tanque de combustível dele, eu vou trocar esse FWD pra esse AWD, um pouquinho mais caro, né? Vamos ver também se vai mudar a litragem. O antigo era 60 litros, vamos ver se o outro vai ser a mesma coisa. Eu acredito que sim. Vou botar um capuzão aqui normal também nele. Vou botar aqui os vidros das laterais também que tá faltando. Radiador pode deixar o normalzinho mesmo. Aqui atrás tá faltando a tampa do porta-malas, vamos comprar. Tá faltando também o para-brisa. Vamos pegar aqui, 300 conto. Deixa eu ver. Na porta esquerda tá faltando nada. Que estranho, parece que ela tá sem vidro. Deixa eu dar uma olhada. Ah tá, a esquerda seria essa aqui, né? Aquela ali é a direita. A esquerda tá certo. É a direita que tá faltando tudo, ó. Vamos colocar aqui o vidro, colocar o painel e colocar o retrovisor. Esse welding aqui seria soldar a porta, né? Pra ela não abrir. Se fosse um carro de derby ou coisa do tipo, seria bom. Bom, deixa eu dar um aplicar em tudo isso. Olha aí, 2350. Ó, o carro já começou a tomar uma forma aqui. Bom, ficou faltando o backlight. Aqui, ó, o vidro traseiro. Outra coisa que eu quero botar nesse carro é o ABS também, ó. 250 conto, não é tão caro. Bom, e eu quero fazer uma... Uma peripécia aqui nesse carro, né? Eu sei que tem como fazer uma versão dele aí bem curiosa. Eu acho que vale a pena o gasto aí de fazer. Pelo menos por enquanto. Também vou colocar aqui, ó, essas fendas traseira. Colocar essa versão custom aqui, é 100 conto. Deixa eu dar um aplicar aqui. 500 conto, beleza. Ó, fica esse desenho aqui, ó, na roda traseira. Bom, e vamos começar com a brincadeira então. Aqui em front bumper eu vou colocar uma... Uma frente tubular, né? Essa daqui, ó, 150 conto. E aqui na traseira eu vou colocar esse rubber bumper aqui, ó. 55 conto. Vou aplicar esses dois. Aí, 205. Ó, ficou essa... Esse tubo aqui na frente, né? E aqui na traseira ficou essa chapa. Olha só, uma chapa preta aqui. Bom, e agora eu vou abrir aqui os dois menus. E eu vou colocar aqui no acessório da frente tubular. Esse bumper jow aqui, ó. É jow, não sei como é que se pronuncia isso aqui. Seria como se fossem uns dentes, né? Uma serra. E aqui na traseira eu vou colocar as luzes traseira. Que a gente precisa também pra sinalizar, né? E eu vou vir aqui também no menu do capô do carro. E vou colocar a mesma coisa. Esse jow aqui que seria a serra, né? E aqui em lights eu vou colocar uma luz redonda. Uma luz circular, né? E pra finalizar com chave de ouro, eu vou vir aqui na pintura. Tirar essa pintura velha, enferrujada aí. Toda queimada do sol. E eu vou colocar essa aqui, ó. Gambler 500. Sem pila, baratinho. Agora vamos aplicar tudo. E olha só como é que tá ficando o carro. Tá começando a aparecer. Antes que me critiquem, isso aqui não é concurso de beleza, tá? Só pra fazer graça. Agora aqui na cor do carro eu vou jogar um verde. Deixa eu escurecer um pouco esse verde aqui. Deixa eu botar um cromado nele aqui. Dá uma metalizada também. Bom, aqui na pintura 2 eu posso mexer nos detalhes, né? Olha só, posso botar outra cor. Acho que eu vou colocar um preto, ó. Pra combinar. E aqui a terceira cor seria o quê? Ah, aqui tem os outros detalhezinhos também. E também pega na roda, né? Se eu botar uma roda colorida. Eu vou deixar preto também. Aí, tudo ao black. Aí, já tá ficando legal. Deixa eu salvar essas modificações. Bom, aí vê se vocês entendem aí o que que... Esse carro tá fantasiado agora. Agora, esse carro aqui virou nosso jacarezinho, ó. E olha só, balança ali, ó. Tem física nos detalhes. Olha lá o carrão passando. Agora, nosso carro aqui tá fazendo cosplay de jacaré, né? Nossas luzes aí tão funcionando também, ó. Aliás, eu botei farol. Ah, tá. É a luz de cima, beleza. Aqui seria o olho do jacaré, né? Olha só. Caramba. E as nossas luzes traseiras também, ó. Pra sinalizar. Bom, mas eu ainda não acabei. Vamos lá que a gente tem dinheiro sobrando ainda. Não gastei nem metade da metade da metade. Vamos lá que hoje eu tô ostentando. Bom, agora eu vou mexer aqui no motor. Eu vou tirar esse motor aqui de quatro cilindros. Eu vou jogar já um V8 aqui em cima dele. Vou botar também aqui uma ECU ajustável. Deixa eu dar um aplicar aqui pra trocar o motor. Ó, 12 mil. Foi bem caro. Ó, o som já até mudou. Eita, olha que tá brabo. Tá, por que a minha ECU não veio? Ah, vai dizer que eu comprei a do outro motor. Meu Deus do céu. Gastei dinheiro à toa. Tá, agora eu vou comprar o certo. Bom, eu não vou botar nenhum stage de performance no motor. Eu vou deixar estoque por enquanto. Aqui em exhaust. Eu acho que tá diretão, né? Deixa eu dar uma olhada. Onde é que tá saindo o escapamento? É, eu acho que o coletor, ele tá saindo no nada aqui, né? Ah, aqui ó. A fumaça saindo aqui embaixo. Beleza. Bom, eu vou botar um escape. Então, aqui... Botar esse AWD Race. Pra gente jogar lá pra trás o escape, né? E aqui em intake, por enquanto, eu não vou botar nenhum supercharge nesse motor. Vou manter ele estoque mesmo. Ah, uma coisa que eu preciso trocar urgente. Essa transmissão horrorosa. Eu vou botar essa aqui, ó. Race manual. 2,600. Tem essa outra aqui, Race também, né? De 6 velocidades sequencial. Mas olha o preço dela. Vou pegar essa aqui manual mesmo. Deixa sequencial aí pra outro momento. Vamos aplicar tudo. 8.000. Foi bem caro essas modificações aí. Olha o ronco. Eita, que já tá mudando. Bom, e agora pra ter um pouco de graça, né? Na verdade, eu vou deixar, por enquanto, tração dianteira. Mas depois eu quero trocar. Eu vou botar a traseira. Então, eu nem vou mexer nessas coisas agora. Deixa assim, por enquanto. Deixa eu salvar aí todas as modificações. Bom, só deixa eu dar uma olhada numa coisa aqui que eu esqueci antes de tudo. É, eu tô com as rodas mais fininhas que tem aqui, né? Mais linguicita. Deixa eu... Vim aqui. Deixa eu pegar um aro 16. Eu acho que vai ficar um tamanho legal. E pode ser uma tala 7 mesmo. Vou pegar essa aqui de ferro, ó. Vai ser aquelas rodas padronzona. De ferro. Vou botar a mesma na traseira também. Aí, ó. Aro 16. Tala 7. É baratinha essas rodas. Vamos aplicar. Aí, agora sim, ó. Botei fermento nas rodas e elas deram uma crescidinha. Tava muito pequenininha aquela lá. Bom, eu também vou dar uma subidinha aqui no giro do motor. Vou botar 6100. Vou aplicar. A força do freio. Vou dar uma aumentada. Acho que 75 tá bom. Vamos salvar tudo aqui. E por enquanto é isso. Agora vamos fazer umas entregas. Eita que tá nervoso. Bom, agora eu quero pegar umas entregas aí cabulosa. Fazer uma grana. Caramba. Agora ficou mais forte. Tá, deixa eu parar aqui rapidão. Bom, eu vou tentar fazer uma rota diferente aqui que eu nunca fiz antes. Vamos abrir o mapa aqui rapidão. Preciso encontrar aí o Pumping... Pumping Jacks. Esse aqui, ó. Vamos marcar essa rota. Eu andei conversando aí com os gringos no Discord. E eles me explicaram aí que realmente tem o negócio do oferta e demanda aqui no servidor, né? Então, as mercadorias que a gente compra pra revender aí, que tiver sendo menos compradas pra produzir outras coisas, vão tá com valor mais alto. Já aquelas que o pessoal tá sempre pegando, vai tá com valor mais baixo. Então, é sempre bom a gente tá prendendo aí umas rotas diferentes, né? Pra ir testando. Por exemplo, outro dia aí, quando eu tava farmando pra fazer toda essa grana que eu tinha agora, eu fiz a rota do cobre e eu tava ganhando mais de 8 mil nela. Provavelmente o pessoal não tava fazendo ela. Então, tem que ir testando, né? Pode ter outras aí que paguem até mais que isso. Pô, e esse carro aqui ficou gritão agora, hein? Tá doido. Não dá mais de boa aqui. Aí, pelo que eu vi também, o meu diferencial aí tá... Opa, peraí que tem um cara na frente aí. Meu diferencial aí tá soldado. Opa, opa. Ah, perdi a entrada. Peraí. Ô, meu Deus. Olha o que eu tô fazendo aqui. Perigoso. Mas o diferencial aí tá soldado, então tá distracionando juntas as rodas, né? Ó, o sincronizador já tá tomando porrada aí. Eu sou meio violento, né, nas trocas. Ah, e aqui perto, ó... O ponto que a gente tem que ir. Ah, é aqui em cima, ó. Peraí, deixa eu ir pela areia mesmo. Em vez de fazer toda essa volta. Nossa, a primeira desse carro aqui tá muito violenta. Ô, meu Deus. Ó o mato aí. Aí, vamos parar aqui. Ó, aqui a gente tem esse crude oil aqui. Vamos comprar tudo que dá. Ó, o carro já deu aquela cepada, né? Bom, e agora pra onde que eu preciso ir? Deixa eu sair aqui do ponto e marcar no mapa. Saindo aqui do Pumping Jacks, a gente pode fazer óleo lubrificante na refinaria. Ou fazer borracha. Bom, vamos na refinaria, então, fazer a tal da borracha. Aqui, ó, refinaria. Ah, olha só. Vai ser lá no porto. Beleza. Bora lá, então. É, eu não tinha olhado quantos cavalos o carro tava antes, né? Eu acho que ele tava com cento e pouquinhos. Quanto será que ele tá agora? Deixa eu dar uma conferida aqui antes de tudo. Deixa eu colocar o aplicativo de potência aqui, só pra gente ver. Opa, não é esse aqui. É esse aqui. Olha só, cento e oitenta e três cavalos. Essa aí é a potência dele agora. Sendo que ele tá todo original, né? Mas é aquela coisa, já tá mais do que suficiente. Deixa o cara passar ali. Vamos acelerar com ele e ver se a gente acompanha. É, eu acho que não. O dele tá mais stunado. Não dá pra acompanhar, não. Nossa, o jacaré aqui não tá dando conta. Vamos entrar aqui. Opa, segura. Olha o meio fio, meu Deus do céu. Vai quebrar a roda ainda. Vambora. Nossa, a primeira tá lixando demais. A segunda eu já achei meio longa. A primeira eu achei curta e a segunda eu achei longa. Vai entender, né? Esse câmbio aqui não... Não casou muito bem com a relação do carro. Ó, vamos pegar a esquerda aqui. Tem ninguém vindo lá atrás. É, mas o carro ficou muito da hora. E olha só, aquela chapa ali atrás é onde tá as luzes aqui de freio e tudo mais, né? Olha como ela é mole. Espera aí, deixa eu descer a marcha. Ó, quando eu acelero. Não sei se vocês estão conseguindo ver ela mexer ali, ó. Tipo, ela é molona. Quando eu começo a acelerar muito, ela começa a voar pra trás por causa do vento batendo. Isso aqui é carro de derby, né? Isso aqui é carro de bate-bate. Não é muito carro de andar na rua, não. Vamos mudar o top speed aí. Vamos ver se ficou melhor agora. Antes eu pegava 150, 160. Não aceito menos que isso. Tem ninguém vindo. A pista é toda nossa. Ah, e eu ganhei um a mais de cargo, né? Que tava faltando. Agora que eu botei a porta aí. A tampa do porta-malas. Até se eu quiser tirar alguma caixa aí, agora eu posso. Ó o freio fadigando, né? Esqueci de dar o upgrade no freio também. Olha! Saiu de traseira. Opa, segura. Ih, o freio acabou. Não tem mais freio. É, o próximo upgrade aí vai ter que ser o freio. Bom, deixa eu ver onde aqui é agora. Pelo visto é aqui, ó. Na verdade é lá na frente, lá em cima. Vamos lá fazer a nossa borracha. Onde é que é agora? É aqui do outro lado. Aí, ó. Chegamos. Ih, meu Deus. O freio tá com aquelas coisas. Ó, vou vender aqui o óleo. Vamos comprar o quê? Quero a borracha. A borracha tá pagando um pouco mais aí do que o óleo lubrificante. Aí, peguei toda a borracha. E agora o que que eu faço com essa borracha aqui? Onde é que eu levo ela? Opa! Chegou alguém aqui. Deixa eu atualizar aqui o carro do camarada ali. Bom, agora eu preciso ir pra... Fábrica de borracha. Aqui, ó. Huber Inc. Aí, setei a rota. Vambora. Ih, deu uma bugada no GPS lá em cima. Vou ter que ir seguindo aí pelos caminhos aqui, né? Que aparece aí a setinha no chão. Será que é bom esse farol que eu botei aqui na frente? Vamos dar uma testada aqui dentro. Ah, ele é bom sim, ó. Ilumina bastante. Gostei. Agora eu não passo mais perrengue aí no escuro, né? É, eu só achei que esse câmbio aqui ficou meio longo, né? Não tá pegando tanta velocidade como antes. O motor tá mais potente. A peça tá mais fraco. Vamos dar uma diminuída aqui. Eu não sei se eu vou ter que entrar. Ah, eu vou pegar a esquerda aqui, ó. Ih, meu Deus. Mas essas lanternas traseiras aqui é bem forte, né? Opa. Olha aí, ó. Tá tendo um... Peraí, Toy Factory? Ih, rapaz. Ah, é a loja de brinquedo. Tá, beleza. Eu ia tentar fazer o... O evento aí do... Do assalto, né? Acho que é isso. Mas é lá do outro lado. Até eu chegar lá, alguém já chegou mais rápido que eu. No carro não tá essas coisas ainda. Deixa eu conferir aqui. É, eu não consigo ver os outros jogadores. Até deixa eu fazer uma mudança aqui. Ó, alguém pegou. Multijogador. Eu vou vir aqui embaixo e eu vou aumentar a distância que eu vejo os outros jogadores pra uns 500 metros. Porque às vezes quando eu tô muito rápido e o cara também, a gente se aproxima muito depressa e eu posso não ver ele vindo. Bom, deixa eu dar uma olhada aqui. É, na verdade veio o mesmo anúncio, né? Eu acho que ninguém foi lá pegar. Pelo que eu entendi desse evento é o seguinte. Alguém vai lá, chega primeiro, pega o roubo, né? E tem que fugir. Aí parece que os outros jogadores podem... Vestir a camisa aí de policial e ir atrás do cara pra tentar pegar ele. Só que eu não entendi se pode quebrar o carro ou não, bater no cara. Eu acho que não, talvez tenha que fazer só ele parar. Eu sei que é alguma coisa por conta e risco. Mas pelo que eu entendi é isso. Ô, meu Deus do céu. Fiquei olhando o negócio lá e bati com a roda ali no meio fio. Ah, olha só. Agora sim, alguém chegou lá, pegou. Agora o cara vai ter que começar a dar fuga aí pra manter o prêmio dele, né? E os outros jogadores podem intervir. E os outros jogadores podem intervir. Bom, vamos ver. Ah, aqui que é a tal fábrica de borracha, ó. Vamos parar aqui. Vamos vender todas as borrachas. Bom, e aqui eu posso comprar partes de borracha. Seria tipo as peças de borracha, né? E essas peças de borracha eu posso levar pra uma loja de peças de carro, pra uma fábrica de pneus ou pra loja de brinquedo, que é onde estava lá o evento do roubo, né? Aí como não adianta levar pra fábrica de brinquedos, porque já foi, né? Eu vou levar pra fábrica aí de pneus. Vamos ver se vai dar uma boa grana, né? Comprar tudo aqui. Ó, o cara tá aqui, ó. Tá vindo pra esses lados. Tire Manufacture. Bora lá levar então. Nossa encomenda. Esse carro ficou bem a risco agora. Tem que andar assim, ó, com o pezinho de bailarina. Senão ele fica violento. Ó, o cara com o símbolo passou aqui embaixo, ó. Opa. Peraí. Perdi a entrada aqui. Aí, vamos descer aqui. Ó. Será que ele tá atrás do cara? Ele tá em alta velocidade. É, mas quer que não tem alta velocidade aqui no Carp, né? Ó, botamos 180 aí, agora que eu vi. É não, o motor tá mais potente sim. Só tá demorando pra desenvolver, né? Mas eu acho que o outro também demorava, então... Elas por elas. Opa. Calma aí. Ah, olha só. É aqui, ó. É nesse ponto de missão que a gente vai entregar. Torres Tires. Vamos vender aqui... Nossas borrachas. Agora a gente vai comprar aqui os pneus. Comprar 11. E agora tem que levar isso aqui lá pro shopping. O carro do cara aí que da hora. Vamos lá levar pro shopping, então. Bom, aqui não tem segredo, né? Só pegar a esquerda aqui. O GPS tá mandando voltar, mas é porque tá marcado no outro lugar ali. Só ignorar ele. Só vir em linha reta aqui. Vamos diminuir. Opa. Segura. Vamos entregar aqui nossos pneus. E vamos ver quanto que a gente vai ganhar. Vender tudo. Bom, olha só. Se eu não estou enganado, eu tava com 45 mil por aí. E agora eu tô com 55 mil. Isso quer dizer que eu ganhei 10 mil nessa rota. Pô, se for isso, tá valendo mais a pena que a dareia do cobre. É isso que eu falo pra vocês, ó. Tem que ir testando as rotas. Porque umas pagam mais do que outras. Mas o valor não é sempre o mesmo. E olha só. O cara lá conseguiu fugir pelo visto, ó. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, parece que ele não conseguiu fugir com o dinheiro. Ele foi preso e ganhou 7.500. O crime não compensa. E os players aí que seguiram ele, né. Foi o Devis. Realmente, aquele caminhãozinho que passou a mil pela gente. Tava seguindo ele. E ele ganhou 4.700 aí, ó. Pela contribuição dele pra sociedade. É, então realmente é isso. Quando alguém estiver em fuga, a gente tem que ir atrás da pessoa. Bom, isso aí abre brecha pra quê? Pra talvez aí a gente fazer um... Um... Como é que se diz? Fazer aí um sucessor espiritual, né. Da viatura. Olha o caminhãozão ali. Aquele ali é bruto, hein. Bom, mas fica a ideia vaga aí, né. Posso pensar nisso depois. E bom, pessoal. Então, nosso carrinho ficou desse jeito por enquanto. Esse aqui não é o visual definitivo dele, né. E agora eu descobri aí mais uma rota que dá um dinheiro legal. Que é essa aí da borracha. Inclusive, eu recebi a dica de um inscrito aí pra... Fazer uns vídeos mostrando todas as rotas que tem em todos os servidores, né. Achei uma ideia ótima. Vou botar isso aí em prática já, já. E bom, pessoal. Então, eu já vou finalizando esse vídeo por aqui. Muito obrigado por terem assistido. Se gostaram, não esqueça de deixar um like. Se não é inscrito, se inscreva no canal. E a gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Falou!